O cabelo e a roupa parecem com os personagens interpretados pelo ator americano conhecido como Mr. T Mas não é com o visual extravagante que este taxista panamenho quer fazer sucesso Aos 64 anos, Andrés Gardin sonha ter o nome incluído nos recordes do Guinness Book Para isso, ele quer retirar a casca de 500 cocos em 6 horas usando os próprios dentes, uma marca difícil de alcançar O Mr. T panamenho afirma que começou a desenvolver a inusitada técnica aos 11 anos E que já descascou mais de 100 mil cocos deste jeito E não para por aí Andrés ainda consegue rebocar com a mandíbula dois carros ao mesmo tempo Mas ele não quer alcançar um recorde com a façanha Esta exibição ele reserva para os momentos de lazer